Música 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 Sabe meu mano que eu tô na lagada Tô te espancando e tô mostrando que minha história Nunca foi um conto de fada Uma história é um conto de fada Sabe que eu tô na linha Aí parceiro eu fiz duas histórias Só que eu não busquei somente a folhinha Hoje em dia tem livro de história E tem livro de ladainha O livro da capa preta Vai ter uma foto minha Música 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 Sabe que eu já fiz a ponte E num livro com a capa preta Você morreu que era um Duff Note Só que esse cara aqui não me nota Sabe que agora eu faço na história É que você falou pra caralho de história Mas aqui você não trouxe a proposta Realmente eu não trouxe a proposta É porque existe a história Tem quem gosta e quem não gosta Mas você só pega a receita Se você não gosta você só aceita Que o que eles fazem é a história morta O que eu faço é a história feita Que isso E você é a história feita E você é a história feita Vamos que vale hein Por hora de rima Aí família Pra um só e com vontade Por hora de rima Andrando E por hora de rima Que gostou das rimas Jeff 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 1x0 Mas nada está perdido nesse porquê Porque Acabou porque o Duff Note É verdade né Tá tudo perdido Então Já chega no beijo Abraço Já acabou É louco E aí Jornaleste Barulho pro Gal Caralho Barulho pro Gal Barulho pro Gal Barulho pro Gal